Bom dia, bom dia vida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, agora a gente vai na Ross né, a gente vai lá na Ross, daí agora não sei que hora que são agora, é 11 e pouco 11 horas, a gente vai lá na Ross agora, lá ver se tem alguma coisa ainda, era pra gente ter ido mais cedo, mas aí a gente tava cansado, daí a gente fez o eu e agora só, aí a gente mostra de lá pra vocês, se a gente conseguir filmar lá dentro, e é isso, depois a gente vai mostrando o resto do dia pra vocês, beijinhos Ah, eu vou mostrar o condomínio agora pra vocês, pra vocês verem como é que é, só rapidinho, uma giradinha assim, pra vocês verem como é que é, tá bom? Oi, foto tua? Essa é a casa que a gente tá por fora, os dois carros, pessoal, olha só, hoje tá mais tensa a minha voz, que é o resto do condomínio, olha que lindo As casas são muito, demais E lá o resto do pessoal, o Enzo falando, e agora a gente vai lá e eu mostro as coisas Olha aí, a gente chegou aqui no The Loop, a gente vai lá na Ross, cadê? O lá na Ross, o lá na Ross, aqui tem também Yankee Candle, o que mais? Aera Pastel, American Eagle, Sports Authority, tem Benz & Jerry's, tem Michael, Michael's, tem... meu Deus, tem muita coisa Aí a gente vai ver onde é que a gente vai, vai mostrando pra vocês Dá oi, mano, com óculos novos Oi A gente saiu já da Ross, eu tô de pé de mala, mostra aí, Carol Mala nova, as coisas estão tudo dentro da mala A gente tá vindo encontrar o pessoal aqui no Era Pesteio E eles estão... aqui... vem oi Ai, eu tô morrendo de jeito, não quer mais? Não Nossa E não mente, né? Ah, nossa Achei, meu amor Tava sumido Tinha fugido de mim Não é, vida? Não A gente ia lá no Point Orlando, mas agora a gente vai lá no... é no Outlet? Aham No Orlando Premium Outlet que a gente vai? É A gente vai lá no Orlando Premium Outlet E a gente mostra... se der... pra lá De lá, pra vocês Ah... é isso Oi, de novo A gente chegou aqui no Outlet A gente vai procurar algum lugar pra almoçar, que a gente tá morrendo de fome É 12h30 E os guris estão estacionando o carro Tá cheio, tá lotado, gente Meu Deus do céu É sábado, por isso que deve tá tão cheio Aí... depois a gente mostra onde a gente vai almoçar, o que a gente pegou e tal E depois a gente mostra os lojas também, se a gente conseguiu filmar lá dentro, né? Né Que legal As... Maquininhas... Pringles... M&M's E... Adidas, ó A gente já vai lá no prazer nessa semana, porque a gente ficou bem na frente E aí M&M's 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 que tá cheio e a gente já comeu, e a gente não mostrou o que a gente comeu, mas a gente comeu macarrão com queijo a gente não mostrou porque a gente tava com muita fome tava com muita fome esse aqui igual ao do Dudu, macarrão com queijo, aí tu escolhe ou batata ou salada e ganha um pãozinho também e o Alisson botou, acrescentou molho polonhês daí foi no Villa Fresh Tiny Kitchen ali e foi 14 dólares e 24 com uma coca né é, 14 dólares e 24 com uma coca e é bem bom, né bem bom mas é bem boa, né bem boa e é isso, depois a gente mostra o resto pra vocês, tá bom? oi gente tô aqui pra falar a gente chegou em casa já faz tempo a gente foi na Ross aí depois a gente foi na Orlando no... no... e... mas a gente não conseguiu ficar filmar lá porque tava muito cheio como homem é dia das mães, daí o pessoal tava lá aproveitando as promoções tinha promoções tinha promoção na Michael Cores tinha promoção na Kids Pages 50% tinha umas quantas promoções e aí depois vocês vão ver o que a gente comprou no vídeo de comprinhas a gente não filmou porque tava muito cheio e... agora a gente tá aqui em casa a gente vai jantar e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer e... que é... hot dog hamburguer aí eu vou mostrar pra vocês agora? é é é é que jeito é é é é eu tava procurando aquele dia e achei que vocês não iam pegar tá pronto esse tá tá quanto foi? é tem hamburguer tem cachorro quente é é muito bom esse cachorro quente esse é o pão também cortado ó também não tem fresco é isso é Bublix a cara dele a cara dele a vida oi 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 olha só tem um bolinho bem pequenininho 3,99 ah oi 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 olha oi 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 Maria oi oi né oi Tem bastante, e é bem grande. E framboesa, qual que é framboesa? Framboesa é preta ou é? Acho que é. Será que não leva mais aqui também? Leva dois, né? Ah não, tá sei lá. Não, é só o Caetano que come, eu acho. Olha a banana. Só essas micro-bananas. Tem também aqui mais, ó. Quanto aqui tem? R$99,00. 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 Mas não, tem outro? Tem? Olha que legal esse copo. Olha que legal esse copo. Viu? Legal. É um copo. Não, aqui tem, ó. Não vou levar essa não. Tem? Tem. Qual que vão levar? Queijo ralado é onde? Só esse aí. O que? 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 É de caixinha Tá, mas onde é que tá? Não, aquele que eu comprei lá no Hotel Ah, deve tá lá Deve tá lá na cozinha Olha isso aqui, ó Gostei isso aqui Olha Eu gosto dessas balas 2,99 É bala pro resto da vida, não? Ai, eu amo, né 9,99 Biscuitos Marshmallow, querem mais marshmallow? E a soba Ai, olha que legal Não Vou pegar um pouco. Você está pedindo para mim? Esse aqui que é bom para a gente levar, ó. Eu quero uma sojinha dessa. Vem com 12 packs, ó. 6 e pouco. 6 cookies por pacote. Quero sem sabor. Não? Qual? Dois. Não? Um só, né? Um só. Dá para levar um só, depois a gente compra no Walmart mais barato. Ó, esse aqui é 3 e esse aqui é 6. Esse aqui é duplo, por isso que é 3. 6,49. Aqui, ó. Sim. Mas é que esse aqui é duplo, entendeu? É, bolacha dupla. Olha aqui, aqui é tudo bem mais caro, olha só. Olha aqui, ó. Esse aqui lá no outro é 1 dólar, aqui é 1,59. Eu nem vou levar. Ó, tem Belvita. Olha esse aqui. Eu preciso pegar bacana. Eu preciso pegar bacana. Esse aqui deve ser bom, ó. Olha, Fih. Ah, esse aqui que eu queria, ó. O que é esse? É para dar o banho e dar o cheirinho, entendeu? Cheirinho para a gripe. Ah, legal. Ah, eu queria uma coisa para a assadura. Comada. Longer lasting para os dentes. Não, passa. Esse aqui não é, será? Balmex. Vamos ver. Vamos ver. Crema para rosaduras. Rosaduras deve ser essa dura, né? É isso. Aqui, ó. Coding Allergy. Será que não? Será que é para crianças, será? Eu acho que esse aqui... Eu quero um rosé em casa. Eu queria outra máquina. Ah, colher. Você não vai levar a colher? Não, vou pegar a batalha lá que é maior. Ó, os bolachos. A melhor. Party. Eeeeeee. Ó. Ó. Sim. Qual? Cinco. Quanto que tá aí? Sete. Que lindo. Quanto que é assim? Quanto que é assim? Que pouco, muito pouco. Achei bom. Não vou achar mais barato. Eu queria... Que cor tu pegou? Eu não sei que cor tu pegou. Eu peguei essa curva. Deixa eu ver esse aqui. Que bonitinho. Oi. Eu acho que é a mesma cor. Que cor tu pegou. Que cor tu pegou. Olha a deline. Aham. E ela... Ah, eu queria aquele... Delineador da Milani. Sabe? Tinha aquela. É. Eu vi da NYX. Esse aqui é pra tirar o esmalte. Eu acho que é. Eu tenho que levar um rímel. Ah, eu peguei errado, Fê. Não era aquele lá mesmo. Era esse aqui, ó. Aquele lá é base. Eu não sei que cor que eu levo. Pegou o grande. Peguei. Será que esse aqui... Tá? 140, 120. Só que tem 120. 8 e pouco. Uhul. Dream Wonder. 9kg é bom mesmo. Deixa eu levar esse aqui. Deixa eu ver o que tá o que é. Do you know which one is liquid eyeliner? Oh, never mind. Ah, tu viu os jumbos lá em cima? Tá cinco e pouco. Excuse me. É. É. Ai, olha os esmalte. Ai, aqui tem o Miracle. Shampoo. Treze e pouco, ó. Senão viu o shampoo. Deixa eu ver o shampoo. Praia. Ai, aqui. Meio delicado. Deixa eu ver. Meu Deus, eu não sei. Será que esse é bom? Muito bom. Ó, esse aqui? É. Eu acho. Eu queria a máscara. Não tem? Tem. Ah, esse aqui que também eu falei. Eu vi, ó. Três por doze. Qual que é o preço? Hã? Esse aqui fica bem bom, né? É. Quem? Tu viu? Esse aqui é tipo uma máscara. Que nem o alce da L'Oreal, daquela mesma linha. Tá seis e noventa e nove, três por doze. Ah, eu queria a máscara. Aqui tem. Oi. A gente chegou em casa. A gente tá... Comendo. Comendo. Como é que é o nome disso? Mozzarella sticks. Mozzarella sticks. É tipo um empanado de... Mozzarella. É de queijo. É de queijo. E aí tem o molho ali que é o hot sauce. Que é o... Bem pimentoso. Não. Não? Não é? Dudu falou que era. Hot sauce. Não é. Não é pimentoso. Dudu mentiu. A gente tá esperando pra almoçar. Isso aqui é só um aperitivo. O que que é o prato de hoje? É cerâmica. As chefes da cozinha estão ali. O que que é hoje, mãe? Cerâmica. Salada. Salada. Bife com bacon e arroz. Bife com... Salada, bife com bacon e arroz. É o prato de hoje. A gente vai almoçar em casa. E vai passar o dia em casa. Vamos alzar e abusar da piscina. E... É isso. Depois a gente vai almoçando pra vocês. Ai, que grande! Que monte! Estoura, estoura, estoura! Eu vou lá pra... Seu olho não dói. Olha, 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 olha! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha! Olha aqui! Olha! 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 Aqui, aqui. Aqui, pra lá pra água não. Um bulo! Uuuuh! 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 Olha! 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 Vai, Enzo! Olha! Enzo! Olha! Bata! 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 Tchau! 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 Tchau!